Fala tiradores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar o vídeo sobre canos, ok? Então no primeiro vídeo a gente deu uma explanada sobre como funcionam alguns componentes do cano, né? Falou um pouco sobre as câmeras, fizemos uma comparação de alguns tipos de canos. Inclusive a gente mostrou um cano blank que a gente tem aqui, né? E a gente também recebeu o raiador, né? Os raiadores. E a gente vai estar no terceiro vídeo desenvolvendo raia em alguns canos aí. Hoje chegou aqui pra mim, hoje não, essa semana, na sexta-feira, hoje é domingo, chegou esse cano aqui, mais um cano blank. Qual que é a diferença desse cano, né? Ele tem outro diâmetro interno aqui. Nesse caso, 5,56, ok? Então a gente tem dois tipos de raiadores, né? Um pra esse cano e um pro outro cano lá que ele tem uma espessura, inclusive, externa, bem menor aí, que é 12 milímetros, né? Cano bem leve, esse aqui é um cano já mais pesado. Então esse aqui tá em 5,56 e o outro cano em 5,5, exatamente. Então vai ficar um cano bem estreito, não sei se vai dar certo, mas esse aqui com certeza vai ficar legal, ok? E aqui do lado, aparece um pouquinho aqui, a gente tem uma prensa já preparada pra gente fazer esse trabalho, né? Mas a princípio, hoje, a gente vai estar falando sobre o brunimento. A gente vai estar fazendo um tratamento bem legal num cano que eu tenho aqui da Fiora, né? Um cano que não desenvolveu muito bem, que tá montado nessa carabina, que vai ser a nossa plataforma aí de testes, né? Tá no modelo M4. Então é uma carabina aí mais fácil de a gente estar desmontando, de estar mexendo nas peças, né? E, consequentemente, fazendo os testes aí. Caninho de 480 milímetros, a gente já apresentou todos os testes nele aqui no canal, né? Teste de agrupamento. Então a gente já tem todos os dados antes e agora a gente vai fazer o brunimento desse cano, o polimento desse cano e, posteriormente, a gente vai fazer os testes nele aí. Pra gente descobrir o ganho que a gente teve com esse trabalho, ok? Então vamos começar aí. Olá, tiradores! Mais um detalhe aqui. Vou aproveitar aqui pra mostrar pra vocês. Essa é uma broca de 6 milímetros, ok? E um detalhe importante aqui, como eu costumo fazer, né? Vou focar aqui. Essa é uma broca de 6 milímetros. No projeto do cano da Urco, né? Até tem um desenho ali. Se eu não me engano, na metade do furo do transfer, ele começa a fechar, né? Tem um grau aqui, se eu não me engano, 5 graus até o final do cano, ok? Então, aqui começa a ficar cônico esse furo, né? E ele termina um pouco aqui pra frente. Esse cônico termina um pouco pra frente do transfer aqui. Qual que é o problema disso, né? Que eu vejo. Então, quando o chumbo 5.5, ele chega aqui, ele corre um grande risco de... De descer parque, né? Nesse furo. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Levar um pouco isso aqui pra frente, né? Que ele vai terminar um pouco pra frente. Logo à frente do furo do transfer, ok? Pra que a gente não corra o risco de tirar pedaço do chumbo aqui no municiamento. Quando a agulha insere o projétil no cano. Tá ok? Então, eu vou usar essa broca aqui que eu preparei. E vou fazer... Levar um pouquinho pra frente esse furo aqui. Depois eu vou ter que fazer um polimento aqui nessa região aqui de novo, ok? Então, eu vou ter que fazer um polimento aqui. Então, eu vou ter que fazer um polimento aqui. Então, eu vou ter que fazer um polimento aqui. E aí? E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.